Bem-vindos à apresentação sobre como determinar a equação de uma reta. Vamos começar. Imaginemos que tínhamos dois pontos, o ponto 1, 2 e o ponto 3, 4. E quero determinar a equação da reta que atravessa estes pontos. Vamos lá ver como será essa reta. 1, 2 é aqui. E depois temos 2, 3, 3, 4. O ponto 3, 4 é aqui. Se traçarmos uma reta que os atravessa, ficará mais ou menos assim. Agora, queremos determinar a equação desta reta. Sabemos que a forma da equação de uma reta é y igual a mx mais b, em que m é o declive. Diz-nos qual é a inclinação da reta. E b é ordenada na origem. Não sei por que escolheram m e b. Tenho de pesquisar. b é ordenada na origem, o ponto em que a reta intercepta o eixo dos y. Neste caso, se calhar até conseguiam determinar de cabeça. Mas vamos fazê-lo com todos os detalhes. A equação da reta m é deslocamento vertical sobre deslocamento horizontal. Outra forma de ver isto é, por cada movimento na horizontal, ao longo do eixo dos x, qual será o deslocamento vertical? Façamos isso em termos numéricos. O deslocamento vertical é o mesmo que a variação em y, e o deslocamento horizontal é o mesmo que a variação em x. delta, este triângulo, significa variação. Bom, a variação em y, consideremos 3, 4 ponto partida. Suponhamos que vamos de 3, 4 até 2, 1. A variação em y é 4 menos 2. A este 4 subtraímos este 2. Sobre 3 menos 1. Tenho o telemóvel a tocar, deixem-me baixar o volume. Sobre 3 menos 1. É este 3 menos este 1. Se fizermos os cálculos, dá. 4 menos 2 é 2. E 3 menos 1 também é 2. Neste caso, o declive é igual a 1. Faz sentido. Quando há um deslocamento de uma unidade no eixo dos x, há outro deslocamento, precisamente uma unidade no eixo dos y. Ou, se deslocarmos uma unidade para a esquerda no eixo dos x, deslocamos uma unidade para baixo no eixo dos y. Agora sabemos que a equação é y igual a 1x mais b, porque já determinámos que m é igual a 1. Isto, como é evidente, é o mesmo que y igual a x mais b. Agora resta-nos determinar o b. Como podemos fazer isso? Temos 3 variáveis. Podemos substituir y e x pelas coordenadas de um destes pontos. Faz sentido. Porque estes pontos têm de satisfazer a equação. Peguemos neste primeiro ponto. y é igual a 2. 2 é igual a x, que é 1, mais b. É uma equação muito fácil de resolver. Dá b igual a 1. Isto diz-nos que a equação desta reta é y igual a x mais 1. É uma equação muito simples e faz sentido. A ordenada na origem é 1, que é precisamente aqui, 0, 1. e o declive é 1. É óbvio, porque cada deslocamento para a direita corresponde um deslocamento igual para cima. Então, o declive é 1. Vamos resolver outro. Imaginemos que queremos determinar a equação da reta que passa pelos pontos menos 3, 5 e 2, menos 6. Fazemos o mesmo. m é igual à variação em y sobre variação em x. Assumamos que este é o ponto de partida. Fica menos 6 menos 5. A menos 6 subtraímos 5. Sobre 2 menos menos 3. Não nos podemos enganar nos sinais. É 2 menos menos 3. Menos 6 menos 5 é menos 11. 2 menos menos 3. É o mesmo que 2 mais 3, ou seja, 5. Neste caso, o declive é igual a menos 11 sobre 5. Reparem que, no numerador, usámos menos 6 como ponto de partida. E, portanto, no denominador, tivemos de usar 2 como ponto de partida. Podíamos ter feito ao contrário. Podíamos ter dito 5 menos menos 6 sobre menos 3 menos 2. Quedaria? Isto é igual a 11 sobre menos 5. Se usarmos o menos 6 em primeiro lugar, temos de usar o 2 em primeiro lugar também. Se usarmos o 5 em primeiro, temos de começar pelo menos 3. Espero não estar a baralhar-vos completamente. Bom, sabemos que o declive é menos 11 quintos. Então, a equação desta reta até agora é y igual a menos 11 sobre 5 x mais b. Agora, podemos pegar num dos pontos que temos aqui em cima e substituir na equação para determinar o b. Usemos o primeiro ponto. y é 5. 5 é igual a menos 3. É igual a menos 11 sobre 5 vezes menos 3. e substituir x por menos 3 mais b. Se simplificarmos, fica 5 é igual a 33 sobre 5 mais b. E isso é o mesmo que b é igual a 5 menos 33 sobre 5. Isto é igual a 25 menos 33 sobre 5. 25 menos 33 é menos 8 sobre 5. A equação desta reta não foi tão fácil como a anterior. É. Vou usar outra cor para destacar. y igual a menos 11 sobre 5 x menos 8 sobre 5. Espero que estes dois exemplos já vos ajudem a ter uma ideia acerca de como determinar a equação de uma reta. Se não estiverem a conseguir, tentem resolver os exercícios sobre declíveis de retas e os exercícios sobre ordenadas na origem separadamente. Divirtam-se. Até à próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.